Ateliê na TV, oferecimento, Acrilex, Círculo, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, estamos começando o seu, o seu, o meu, nossa, Ateliê na TV, agradecendo demais pelo carinho, pela enorme audiência em todo o Brasil, como é gostoso trazer artesanato todos os dias e saber que vocês estão acompanhando em rede nacional. E é o seguinte, a Cláudia Maria falou que o cropped está em alta, trouxe um cropped pra lá de especial pra deixar vocês mais lindas do que nunca e eu pergunto, Cláudia, fácil de fazer, o amarelo é a cor do verão? Sim, com certeza, super fácil e uma cor que te destaca, né? Olha, te destaca, a mulherada vai amar, o verão tá chegando, né, de repente se prepara aquele cropped ou pra você usar, ou pra dar de presente, ou pra vender e ganhar dinheiro, o verão tá com tudo, né? E do meu lado direito, acordou cedo, hein, pra estar aqui, eu tô falando da Dai, que vai trazer lançamento, Dai, bom dia. Bom dia, doutor, obrigado mais uma vez, obrigado meninas que estão em casa, lançamento lindo pra vocês. Eu tava olhando ali, gente, eu vou contar pra vocês, eu mesmo que nunca brinquei de moleque, eu tava olhando, que delícia, que graça, né? É uma coleção de roupinhas que você, em parceria com o Fernando Maluí, acabam de criar, né, pra facilitar e fazer com que a criançada e muitos adultos brinquem, né? Eu acho que tem mais adultos brincando, viu, ultimamente. É uma coleção de roupinhas, a ideia foi criar no tecido um projeto, né, já prontinho pra pessoa recortar e montar. Então, no tecido eu tenho um painel, vou mostrar aqui pra vocês, e nesse painel aqui, ó, a gente tem toda a coleção... Já tem tudo aqui, ó. ...o guarda-roupa da boneca. Com quatro cores, então, o azulzinho, o branco, o rosa e o bege. Aqui eu tenho... Já tem o risco, tudo? Risco, eu tenho calça, macacão e vestido. E no meio, aqui no centro, ó, tem um passo a passo, uma explicação de como é que monta as peças. Então, quer dizer, Dai, que num único painel eu consigo criar elas? Num único painel você faz oito roupas. Olha, que máximo! De boneca completa. E além desse painel, tem outro painel, que é o painel do corpinho. Que é o principal, que é a base da boneca, né? Isso, que é o corpinho da boneca, ó. Esse aqui é um corpinho de uma boneca de mais ou menos uns 25 centímetros e é só costurar em cima do risco. Então, vai em cima do risco, costura. De um lado ele tá riscado, se eu virar aqui do outro, ó, ele tá liso. Porque é a parte de trás. Olha que massa. Eu costuro sobre o risco, desviro, encho a boneca e ela tá prontinha. Ou seja, Dai, tá tudo muito fácil pra quem tá chegando agora. Isso é até interessante, Dai, pra incentivar aquelas pessoas que estão um pouco receosas. Será que eu vou conseguir fazer? E essa, podemos dizer, que inclusive é uma sugestão pra fazer com a criançada. Sem dúvida. Porque as crianças vão adorar, né? Sua filha, neta, sua sobrinha, embonecar com você, titia, mamãe, vovó, né? Com certeza. E, gente, eu costumo dizer assim, o pessoal pergunta, será que eu consigo? Consegue. Com certeza você consegue. Porque eu tenho alunas do aula online já há oito anos. Eu tenho alunas do Brasil e de fora do Brasil que nunca costuraram, que nunca fizeram uma boneca e hoje fazem bonecas lindas. Falando em bonecas, né? A Dai teve essa preocupação também, que acho legal, a gente interessante te mostrar, Dai, que é a boneca ruiva, a boneca negra, a boneca loira. Enfim, essa inclusão social que a gente costuma falar também com as crianças, pra elas se identificarem também com as próprias bonecas. Isso é muito importante, né? E isso é bacana porque a gente começa pelo tom de pele. Então, por exemplo, nessa coleção de painéis, a gente tem quatro tons de pele. Já teve essa preocupação também. Parabéns. De poder incluir. E aí, depois, a gente vai agregando mais na cor do cabelo, no tipo do olho, né? Posso fazer um olho puxadinho, fazer uma japonesinha. Que legal, né? E aí, eu vou criando a característica da boneca que eu quero trazer, né? Que massa. Olha, o mercado de bonecas tá gigante, a Dai é uma das responsáveis por esse sucesso, porque vem alimentando e trazendo muito passo a passo. Bora pra nossa, ela tem que aproveitar. Não é todo dia que a Dai tá aqui com a gente. Então, vamos lá, meninas. Eu vou começar aqui com o corpinho, que é bem fácil, só uma explicaçãozinha geral. Esse aqui é o corpo do Boneca Comigo. Esse é um projeto que a gente tem no Coração de Pano. Então, quem quiser assistir a aula, tem diversas aulas já gravadas, completas no YouTube. Tudo online. Tudo online. Na hora que eu quiser, eu assisto. Tranquilo, no meu horário. Lá no YouTube, vai lá, assiste o passo a passo, com calma. Mas não tem nada de segredo, é costurar em cima do risco, deixar as aberturas, desvirar com um pontinho à mão, unir. E eu vou ter um corpinho desse, ó. Ótimo. Tá? Sem grandes mistérios. Podemos dizer que é um corpinho padrão? Padrão básico. Tá, legal. Tá? Bem fácil de fazer. E aí, eu vou ter essa bonequinha. E aí, agora a gente vai, então, pras roupinhas, que é onde a gente vai dar vida nessa boneca. Que é onde o pessoal vai mais gostar de brincar, né? Oxe, é muito bom. Então, vamos lá. No painel, eu vou ter aqui várias cores, como eu mostrei para vocês. E aí, agora. Legenda Adriana Zanotto 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 E na Rua Jolie Anota aí, anota aí, anota aí, anota aí, número 582, é a loja do Fernando Malu, que eu já imagino que tenha pronta entrega esse tecido. Vocês vão ver se, né, ó, vocês vão encontrar nas loja do mundo, vocês vão encontrar nas loja do Brasil, né? Fernando Malu e distribui esses tecidos em todo o Brasil. Então é bacana, porque o pessoal que está acompanhando no Rio de Janeiro vai na loja que compra os tecidos aí na sua cidade, ou em Minas Gerais, ou aqui no interior de São Paulo, você pergunta aí, cadê a coleção entre laços e fitas da Dai Carlson? E aí vocês vão poder criar peças diferentes com os seus filhos, com os seus netos. A gente está vendo as bonecas, imagino a alegria Dai, das crianças, né? Eu falo das crianças, mas isso se estende a muitos adultos, de poder trocar roupinha, dessa brincadeira lúdica que você trouxe aqui pra gente. Gente, olha isso, se não é de se apaixonar a peça pronta. A criança ama, quem faz ama, quem costura ama, quem vê ama, não tem como não se apaixonar, é muito fofo. É uma peça completamente pensada, assim, todos os detalhes. Se você olhar aqui o detalhe da manga, é cheio de coraçõezinhos, ó. Ele é todo pensadinho pra vocês, tá? E quando coloca no cabidinho ali, naquele cabidinho, fica uma graça, né? E aí a criançada se diverte, a gente também. E agora a calça, gente. Então, pra compor o... Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto